Fala seus viciados do outro lado, como eu já disse meu nome é Kenny, estamos aqui, sou goiano Fala moçada do YouTube do outro lado do mundo, não sei de onde vocês estão, eu sou Kenny Marques e hoje a gente vai fazer uma expedição nos teletransportar para o paraíso dos eletrônicos aqui, eu sou goiano mas como vocês podem ver eu não estou no Goiás, a gente está indo para Kihabara do paraíso dos eletrônicos aqui em Tóquio, que aqui bem pertinho de casa e vocês vão me acompanhar nesse passeio, bora lá? Eu queria ser teletransportado assim no toque de dedo assim, lá para Goiás igual foi a Kihabara mas como isso não é possível, a gente segue aí, vamos curtir a Kihabara agora, a gente vai te mostrar várias coisas, viciados em game, viciado em animation, em uma porrada de coisa que tem, que vocês vão gostar aqui é a Kihabara mesmo? aqui é a Kihabara mesmo na saquinha, então vamos lá então, bora comigo? chega lá, bora lá ai tem aquele pessoal que é viciado em game, em eletrônicos, em bonequinhos, aqueles bonequinhos eróticos assim que os desenhos ficam só de calcinha, peitão e mangá, na minha época mangá era manga lá da fazenda, lá do meu pai a única coisa que eu conheço sobre manga é isso, eu não sou muito chegado nisso não, mas aqui a gente pode ver um monte de coisa bacana e é isso que eu vim aqui hoje para poder mostrar para vocês, então vamos lá, ali tem um sex shop, mas não é esse o assunto hoje depois nós faz outros vídeos aí mais bacana, vamos embora lá aqui no Japão tem uma coisa muito interessante, engraçada, não sei qual poderia ser a classificação que essas comidas de mentira que fica na frente dos restaurantes imitando o menu que eles servem lá dentro é muito bem feito e como diz aquele ditado assim de que primeiro você come com os olhos para depois você comer com a boca, então você pode ver aí que são réplicas assim da comida do menu mesmo tão bem feita, tão charmosa de que realmente dá para chamar o apetite, mas como eu não sou muito chegado em doce então isso aqui para mim, deixa pra lá aqui em Kihabara tem muitas esquisitice, espero encontrar alguma delas aqui para que possa ser visualizada aqui para a galera vamos entrar no lugar de game Trito Station, Trito Station ah não, isso daqui é aqueles, é muito barulhento esses lugares aqui estou procurando outras coisas faz os comentários aí, o que vocês querem ver aqui dentro aqui da Akiba, chamada carinhosamente pelos íntimos se inscreva no canal, acione o sininho para que vocês recebam notificações de novos vídeos e compartilhe se gostar do vídeo aí ó, você que gosta desses negócios aí ó aqui ó uma variedade gigante aqui de bonecas eu não sou desse mundo não, mas tem gente que gosta né vamos lá, estou procurando, quero achar uns games antigos aí os consoles e jogos porque me pediram aqui no comentário que gostaria, adoraria de ver games antigos vamos ver se a gente acha nessa iguaria aqui eu entendo hein sumi desu ka? chigao né? chigao, 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 chigao hai, e moho, e nioi? sim isso aqui é o Wagyo, japanês beef esse aqui é de Kobe ó, bastante cara essa carne arigatosei mano ai moçada, eu já estou andando aqui não dei nem muito não, mas eu estou procurando aqui uma combine aqui vou poder achar uma água para tomar porque aqui está sol, vocês podem ver que hoje está sol aqui mas está frio, frio assim, hoje está 9 graus dá para caminhar bastante, eu estou com uma blusa até meio que quente mas o clima hoje está propício para fazer uma caminhada aqui rabada e mostrar coisa gostosa para quem queira assistir vamos atratar esses games não sou muito chegado em games não, tem um playstation 4 pro lá em casa lá eu nem ligo ele mas tem gente que gosta de ver, tem gente que quer comprar, tem gente que tem vontade de estar num lugar desse aqui para se esbaldar em compras e e ver esquisitices aqui, é o lugar então vamos lá então é uma loja de luz não precisa nem falar, já dá para ver e eu queria um strobo, mas ele falou os únicos strobo que tem é esses aqui mas não é o que eu estou procurando para a nossa casa lá então vamos vou mandar mais um pouquinho aí para ver se a gente acha o que é isso? o que é isso? é, o café do café o café do café? o café? o café? o café do café? o café do café o café do café o café do café ela me deu um papelzinho de café galera dá uma olhada nisso aqui caro hein esse daqui 100 dólares praticamente para quem gosta mesmo e apaixonado por essas coisas aqui tá vendo aí o cara está musculoso lá vamos dar um giro aqui na verdade eu estou procurando outras coisas né vou mostrar para o meu sobrinho esses vídeos aqui porque ele é chegado nessas paradas aqui eu tenho que vir aqui né na verdade eu não sou muito chegado nessas coisas mas se eu fosse levar vocês as paradas que eu curto é esse é só boteco comida hoje vai rolar uma comida bacana lá vai rolar um rango hoje lá em casa lá do puro só que eu não faço o vídeo para mim né vamos lá chegando aqui no lanche gostoso de Ekihabara eu estou pretendendo não comer, sabe porquê? porque ontem à noite a esposa fez um bolo de fubá lá em casa, está na nossa casa e eu entrei nesse bolo com leite e eu não posso muito com leite então você já sabe o final da história que aconteceu comigo a noite toda né, é o kebab é um eu acho que eu vou deixar passar batido hoje, para os preços, esse aqui não é o melhor ainda, tem um melhor que esse, mas não deixa de ser bom esse bem saboroso, é carne com pão sírio e salada, está torradinho hein, será que eu vou nessa? vamos ver porquê essa noite foi Freud, passar a noite no banheiro por causa de uma dose de leite, não foi brincadeira não hein, vamos ver se eu acho o outro mais gostoso aqui então, né aí os notebooks usados, tem lojas de usados aqui também, baratinho hein, esses computadores aqui 30 mil, 300 dólares, tem mais caro aqui, eu tô tipo numa galeria pequenininha, tipo um mercadão do eletrônico aqui aqui em Ravara, pelo jeito aqui deve ser tudo usado e novos também né, HD, externo, games e que os games aqui, oh playstation 2 oh relíquia 5 mil galera, 50 dólares, family computer, nossa esse é do tempo do onça mesmo hein olha os consoles olha esses consoles olha esses consoles e aí tem os consoles aqui e aí e aí você que é viciado em game e aí é baratinho, baratíssimo e aí esse Nintendo aqui do tempo do onça olha esse computador, 50 dólares e aí vamos olhar e aí e aí e aí e aí e aí e aí os pares antigos da Samsung S8 por 39 mil e quinhentos, 400 dólares eu não sei quanto que é o preço aí no Brasil ou na outra parte que você tá mas aqui tablets esse Galaxy S7 esse aqui é como que tem esse lançamento aí é essa das antigas será que hoje eu acho uma capa de celular para levar para a esposa? ela tá precisando hein bom, retornando para a estação espero que o passeio curto que foi dado aqui espero que tenha sido bem proveitoso aí para vocês que gostariam de de vir conhecer aqui Rabara pelo olhar de um um brasileiro goiano do pé rachado espero que vocês tenham gostado aí só antes de de atravessar a avenida até porque o sinal já tá fechando lá do outro lado gostaria de mostrar essa loja aqui que é uma loja de fantasia é a maior o maior sex shopping que tem aqui dentro de Tóquio como foco né esse nós não vamos entrar eu acho que talvez até nem pode ser filmado lá dentro por causa da quantidade de produtinhos coisas assim que muitos de vocês gostam aí de usar e de se fantasiar mas enfim valeu hoje ter vindo aqui não vou comer o quebado porque eu não tô em condições intestinais de comer porque o bolo com fubá e o leite ontem não me fez muito bem agora a gente vai seguir pra lá é onde está a estação muito obrigado pela companhia de vocês aí do outro lado e que a gente continue aí juntos firme e forte pra poder estar mostrando pra vocês aí um monte de coisa aqui do Japão de Tóquio os passeios que a gente faz aí pela Ásia pelas praias paradisíacas e é nóis depois nós paramos